Olá gente, tudo bem com vocês? A receita de hoje é uma receita de bolso. Não tem coisa melhor do que você ter a sua refeição completa dentro de um bolso. Fala sério, é muito prático e muito delicioso. Para esse poke, a gente vai usar como proteína o frango da Super Bom. Eu não sei se você já experimentou, mas ele é delicioso. E a base é de proteína de ervilha. Ela não tem nada de glúten também. O sabor é muito gostoso. Inclusive ele já vem até temperado. O poke, ele é de origem havaiana. E o arroz tradicional utilizado nessa receita é este daqui. Ele é um arroz japonês, porque a culinária havaiana é muito influenciada pela culinária japonesa. Então é este arroz que a gente vai utilizar com o grãozinho bem curto, tipo uma bolotinha. Então eu vou te dar as dicas de como preparar esse arroz para ele ficar bem gostoso e não dar errado, sabe? Não ficar aquela coisa toda empapada. Porque ele fica glutinoso, mas não pode ficar empapado. Primeiro passo, vou pegar uma peneira, vou colocar o arroz e aí você vai pegar um dedo para misturar lentamente o arroz enquanto joga a água. O que é importante, você não pode esfregar o arroz. Esse arroz é muito sensível. Então você precisa jogar a água e ir passando só o dedo. Ó, a água que sai é bem branca. Então você precisa repetir esse processo umas 3 a 4 vezes até essa água sair transparente, ou o mais transparente possível. Quando estiver assim, bem transparente, está pronto. O próximo passo é colocar o arroz lavado na panela. A gente não vai usar tenteiro nenhum. A gente vai jogar o arroz dessa maneira na panela. E aí você vai acrescentar uma xícara e meia de água. Você vai deixar o arroz de molho por 30 minutinhos. Depois que passar 30 minutinhos, a gente vai colocar ele para cozinhar. Vem aqui dar uma olhadinha. Levantou fervura alta, a gente abaixa o fogo e deixa ele no mínimo. Aí você tampa, deixa no fogo baixo e deixa ele lá cozinhando. Como esse arroz, ele é bem neutro, não tem tempero, a gente não coloca nada para cozinhar junto com ele. Precisa ter um molho bem caprichado. E é isso que eu vou te ensinar agora. Esse molho fica incrivelmente delicioso. Bom, então você vai pegar uma panelinha, vai colocar água. Vamos usar também uma colher de sopa de missô, que é aquela pasta de soja fermentada. Ela dá um sabor muito gostoso no molho, então eu sugiro que não substitua. O missô, ele vai dissolver na água. Então é importante você mexer para ele conseguir dissolver bem na água, tá? A gente dissolve antes de ligar o fogo. A gente vai colocar também um pedacinho de gengibre. Uma colher de sopa de tahini. O tahini é aquela pasta de gergelim, ó. Bem cremosa. Eu já ensinei essa receita aqui no canal, então é só clicar aqui no card. Se você não tiver em casa pronto, você pode fazer o seu próprio. Uma colher de sopa de óleo de gergelim. Três colheres de sopa de shoyu. O shoyu também é muito importante para o sabor. Ah, e detalhe importante. Eu já mostrei lá no Instagram para vocês, para quem está acompanhando no Instagram. algumas marcas de shoyu que não tem glutamato monossódico, não tem corante caramelo, mas tem marcas que não tem isso e que tem ingredientes bem simples. Então sempre olhe os ingredientes antes de comprar. Se tiver uma coisa que você não conhece, deixa lá no mercado. E para finalizar, a gente vai colocar uma colherzinha de sopa de melado. Eu deixei o fogo bem alto para cozinhar rápido e todos os ingredientes se incorporarem. Olha só, o molho já está fervendo. Olha como ele incorpora. Agora a gente desliga o fogo, reserva o molho para usar no passo seguinte. Vem aqui dar uma olhadinha como que o arroz está ficando. Esse é o ponto que você desliga o arroz. Olha aqui. Tem que estar totalmente seco, o fundo da panela fica totalmente seco, está vendo? Agora você desliga e deixa ele tampado por 10 minutinhos, porque ele vai terminar de cozinhar o grão sozinho. Como proteína do poke, eu vou usar o frango da Super Bom, que é a base de proteína de ervilha. E eu vou dar uma selada nele com azeite na frigideira e depois a gente vai mergulhar no molho de laranja. Vou colocar um fio de azeite no fundo da panela. Eu acho legal você separar as peças maiores da embalagem. E aí as pequenininhas você usa em outra preparação. Você deixa dourar de um lado e vira para dourar do lado oposto. Esse processo você pode fazer também no forno ou inclusive no air fryer. E aí, o que você acha? Parece um frango realmente? Olha, na minha visão parece muito. Acho que pode ajudar muito você que está com dificuldade em abandonar a carne. Sente aquele desejo psicológico de consumir. Ó, come um franguinho vegetal. Muitas das pessoas que param de consumir a carne não param por causa da saúde ou por causa do sabor. Mas elas param sim por causa dos animais, porque elas não querem ver o franguinho sendo maltratado lá na granja. Elas não querem ver a vaquinha sendo abatida. Se você sente falta de consumir uma carne, experimente usar esse tipo de produto. Ele pode te ajudar muito na transição. Agora a gente vai fazer um molhinho de laranja para o frango, tá? A gente vai envolver o frango em um molho de laranja. Gente, fica um sabor delicioso, sério. Fica um adocicado com acidez da laranja e o frango, ó. Experimenta, vai amar. Vou colocar mais um pouquinho de azeite no fundo da panela. Aí a gente vai dar uma dourada no pimentão. Depois que dourar bem o pimentão, a gente vai acrescentar o suco de laranja, o shoyu. Eu ralei também um pouco de gengibre. Vou acrescentar o gengibre ralado. E eu vou colocar também uma pitada de páprica picante. Deixa reduzir aqui. Enquanto isso, a gente vai misturar o amido de milho com duas colheres de sopa de água para poder colocar lá no molho. Tá? Simples, é só para não empelotar. E aí a gente vai acrescentar aqui o amido de milho. E agora você tem que ir mexendo, porque vai começar a engrossar, ó. E ele vai começar a ficar transparente também. Com o fogo desligado mesmo, nós vamos colocar o frango dentro da panela e envolver com o molho. Só dá uma viradinha assim. E reserva. É importante deixar esfriar para o creme ficar bem grossinho em volta do frango. Agora vem a melhor parte. A hora de montar o poke, que você vai poder usar a sua criatividade para deixar ele bem bonitão. Eu vou colocar primeiro o arroz. Olha a textura do arroz. Ele ainda está sem tempero aqui, só foi cozido. Então eu vou colocar como base o arroz embaixo. E aí a gente vai jogar o molho por cima. Ele vai dar um sabor maravilhoso no frango. Pode caprichar na quantidade, porque ele é o tempero. Sobre essa base, nós vamos colocar a proteína, os acompanhamentos e os tópicos. Eu vou começar pelos acompanhamentos. Vou colocar primeiro os cogumelos. Este daqui é o cogumelo Paris, em conserva. Se você não sabe como fazer a conserva de cogumelo Paris, vai lá no Instagram, tem um destaque específico sobre isso, ensinando todos os detalhes, tá bom? Vou acrescentar repolho roxo. Eu só ralei o repolho roxo. O legal é você ter bastante cor no seu prato. Ele fica muito mais bonito. Então pense sempre em colocar ingredientes que sejam coloridos. Vou acrescentar também alguns tomatinhos cerejas. Vocês estão reparando que eu estou colocando sem sal essas coisas. Sim, eu estou colocando os ingredientes sem tempero. Por quê? Porque o arroz já está com bastante molho. O molho é bem temperado. Então equilibra os sabores. Vou colocar também um pedaço de avocado. Pode ser abacate ou avocado. Eu gosto bastante do avocado nessa receita. E aí eu vou cortar ele em fatias. Porque eu acho que fica bonito. A gente usa três fatiasinhas assim, ó, para cada pouco. Eu vou usar também o edamame, que é a soja fresca. E agora a gente vai colocar a estrela do prato, que é a nossa proteína. Eu gosto de deixar ela no meio, então eu coloco sempre no final. Olha como ficou a textura. Não ficou bem bonito e brilhante? E a gente vai finalizar com os toppings. Eu tenho um pouquinho de pimentão picado bem pequenininho. Fica gostoso colocar ele assim por cima, ó. E eu amo finalizar com gergelim. Eu fiz um mix de gergelim preto e branco, tá vendo? Você pode jogar por cima do frango. Olha como fica lindo. E agora é só experimentar. Eu vou tentar experimentar com o hachi. Vamos ver se vai dar certo. Eu confesso que eu não sou muito boa com esses palitinhos. Mas se não der certo, eu vou para o garfo e vocês me perdoem. Tenta pegar misturando com os outros ingredientes. Olha só. Por favor, faz essa receita aí na sua casa. Você não vai se arrepender. Fica maravilhoso. Os temperos, eles se completam, sabe? O acompanhamento, a proteína. Nossa, fica incrível. Experimenta. Faz aí na sua casa. E volta aqui para me contar o que você achou. Se você curtiu mesmo essa receita. Gostou dessa receita? Ah, então já se inscreve aqui no canal. Curte o vídeo. Compartilha pelo WhatsApp. Manda para todo mundo. Para que mais pessoas tenham acesso. E a gente chegue em lugares que a gente não chegou ainda. Conto com você. Tchau, tchau.